Bom, eu recebi a notícia da morte da Rita Lee, eu não pude falar nada antes. Eu tava aqui gravando outras coisas, coisas de curso, coisas de aula de canto. Enfim, não pude falar nada. Tô aqui vendo as notícias. Morre a cantora Rita Lee aos 75 anos em São Paulo. Peraí, eu achei um vídeo aqui, eu não vou mostrar pra vocês a tela, porque eu não tenho nem como mostrar agora. Rita Lee morreu hoje e a saudade já é enorme. Ela infelizmente nos deixou na manhã deste dia, aos 75 anos. Deixa também uma legião de fãs, o marido Roberto de Carvalho, os três filhos e netos. Ela, curiosamente, também falou sobre a morte dela. Veja a seguir. Enfim, eu não quero fazer um vídeo da Rita Lee cantando e eu avaliando a voz, ou analisando a voz, ou reagindo a voz, porque eu não fiz isso antes. Eu tive anos aí pra fazer e não fiz. Então fazer hoje, pra mim, soa oportunista. E algumas vezes a gente acabou fazendo isso com alguns artistas. Eu acabei fazendo isso com alguns artistas. Enfim, não quero fazer. Não quero fazer. Dessa vez eu não quero fazer. Eu acho que não tem nenhum vídeo no canal. Eu não lembro de ter algum vídeo no canal que foi feito no momento da morte do artista e eu fiz um vídeo de reação ou de análise vocal. Eu não me lembro mais. Mas eu acho que eu tirei esses vídeos do canal. E eu prefiro falar, prefiro deixar aqui meus sentimentos à família. Principalmente, cara, o Roberto. Roberto de Carvalho, que foi companheiro durante tanto tempo. Companheiro de música, composição, companheiro de vida. Que casal, né? Que foi Rita Lee e Roberto de Carvalho. Inclusive, com uma carreira dos dois juntos, em vários momentos, era Rita Lee e Roberto de Carvalho. Não tinha Rita Lee sem Roberto de Carvalho. Enfim, eu não queria fazer um vídeo hoje sobre voz. E sim sobre a Rita Lee. Rita Lee escreveu sobre sua morte, bem ao estilo dela. Sempre direto e reto. Como será o velório da já saudosa cantora. Quando eu morrer, posso imaginar todas as palavras de carinho de quem me detesta. Algumas rádios tocarão as minhas músicas sem cobrar nada. Fãs, esses sim, sinceros, empunharão meus discos e entoarão Ovelha Negra. As TVs já devem ter na manga um resumo de toda a minha trajetória pronta. E nas redes virtuais, alguns perguntarão. Ué, pensei que essa véia já tivesse morrido. Escreveu ela, em tom de brincadeira, ironizando sua partida. Esse trecho faz parte de sua autobiografia, na qual ela relata de forma direta e sincera tanto os momentos divertidos como suas travessuras na adolescência, quanto tragédias que enfrentou em sua juventude. Vale a pena a leitura. Sem autopiedade, Rita Lee se refere a si própria com humor e sarcasmo, assim como aos demais. Um aspecto marcante na construção de sua imagem como a principal roqueira do Brasil. Vai deixar saudade e, infelizmente, é mais um grande nome do cenário artístico que nos deixou, ainda com aquele gostinho de quero mais. Agora, descanse em paz e nossos sentimentos a toda a família e fãs da nossa eterna cantora, compositora, multi-instrumentista, atriz, escritora e ativista brasileira. Com certeza vai deixar saudade. Aí, aqui, teve uma hora... Enfim, eu peguei esse por acaso aqui, quer dizer, por acaso nunca é, né? Já fale pra nós nos comentários qual o momento ou a música que você mais curtia. Cara, a música que eu mais curtia dela... São várias, né? Assim, eu vivi intensamente... Eu sempre vou falar isso com muito orgulho, inclusive. Porque a minha geração, que viveu os anos 80, pra mim viveu uma geração de ouro. A minha adolescência foi muito boa musicalmente. Tem músicas aqui que eu não sei se ela foi a compositora da letra, mas eu conheci na voz da Rita Lee. Eva Venenosa, Lança Perfume, Ovelha Negra, Caso Sério, Desculpe Uauê, Amor e Sexo. Tá faltando aqui nesse... Eu tô lendo aqui, apareceu aqui algumas músicas. Mas tá faltando... Tuti Frutti, Mania de Você, Tima Outra, Doce Vampiro. Então você vê, assim, quando a gente tem uma cantora, uma compositora, uma cantora, multi-instrumentista e tudo mais, que tem essa quantidade de músicas que a gente lembra, a gente tá falando de uma cantora com muita importância mesmo. E essas músicas que eu falei aqui e outras, não são só dos anos 80, né? Elas são músicas atemporais. Inclusive na década seguinte, na década dos anos 90, eu dei muita aula em escola de música, eu fiquei muitos anos seguidos dando aula em escola de música e muita gente cantava as músicas da Rita Lee. A minha sala de aula sempre tinha, pelo menos umas duas ou três vezes por semana, uma música da Rita Lee que alguém tava cantando. Ou era Mania de Você, ou era Doce Vampiro, ou era, enfim, tantas outras músicas, a gente já citou algumas aqui. Era uma pessoa muito especial e foi irreverente até quando falou da sua própria morte. Rita Lee, que a gente nunca esqueça essa grande cantora, essa grande compositora, essa grande mulher que foi Rita Lee.